Minuto Endoecto, um oferecimento MSD Saúde Animal. Um oferecimento Panacox, dupla são, o único que combate a hemeriose e a verminose em uma só dose. Conhecendo a hemeriose em bovinos. As infecções parasitárias podem causar um elevado prejuízo na criação de bovinos, sendo um dos motivos de preocupação para os produtores a hemeriose. Enfermidade causada por protozoários intracelulares do gênero hemeria, que se desenvolve no intestino do animal. A hemeriose pode ser causada por 12 espécies de hemeria. Sendo que a hemeria zurne pode ocorrer de maneira mais intensa em animais até 2 a 3 meses de idade, desencadeando surtos clínicos com a presença de mortalidade a campo. E a hemeria bovis, mais frequente nos bovinos acima de 3 meses de idade. A hemeriose é observada principalmente em bezerros jovens, ocorrendo de maneira clínica, 5% dos casos, e subclínica, 95% dos casos, causando retardo no crescimento desses animais, principalmente na forma subclínica. Para o desenvolvimento de hemeriose, os principais fatores de risco são a origem da água, sendo mais favorável de rios, cacimbas e represas, a taxa de lotação animal e a idade dos animais. Além disso, o rápido desenvolvimento deste parasito no animal, em torno de 10 a 15 dias, faz com que ocorra rápida contaminação ambiental com os oocistos eliminados nas fezes dos animais parasitados. Estes oocistos, no meio ambiente, possuem elevada resistência e se tornam infectantes após a sua esporulação em cerca de 2 a 14 dias. Os animais podem se infectar através da ingestão do oocisto esporulado presente na água, alimentos contaminados ou aderidos a utensílios e teto das vacas. Dentro do animal, este protozoário se desenvolve nas células das vilosidades intestinais, principalmente híleo, seco e cólon, causando a destruição desse epitélio especializado, reduzindo o tamanho das microvilosidades e, consequentemente, a superfície de absorção do epitélio. Devido à redução da capacidade de digestão e absorção dos nutrientes, os animais podem apresentar diarreia, desidratação e retardo no crescimento. Quando uma extensa área do epitélio intestinal é acometida, pode ocorrer perda de pedaços da mucosa com sangramento no local, sendo visualizados nas fezes. O desafio da hemeriose está relacionado a três fatores, idade dos animais, contaminação ambiental e sistema de manejo, podendo ocorrer surtos na propriedade independente da época do ano. Quer saber mais sobre o diagnóstico e controle da hemeriose em bovinos? Fique ligado no próximo Minuto Endoecto!